Olá seus lindinhos, passando por aqui para dizer que amanhã no nosso encontro semanal a partir das 11h30 da manhã nós vamos estar recebendo Bira Costa, um instrutor faixa preta de rapido, essa arte marcial tão importante em defesa pessoal inclusive vai ter demonstração ao vivo para nós mulheres como nós imobilizarmos qualquer ataque, olha que show também vamos estar recebendo a podóloga Vitória Rocha falando da importância dos cuidados dos nossos pés e o que isso reflete na saúde, espero vocês lá, até amanhã, beijos! Bate papo, eu jogo bola, uma gelada, eu caí fora e acabo na roda de samba Amizade vai prevalecer, meus amigos do peito guardar Nosso samba não vou esquecer, mas aquela mina como vai ficar?